Música Alunos e alunas do Youtube, professor Emerson Bruno com uma aula importantíssima, tá? Sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul, tá? A gente tem que saber não só quais são as gratificações e os adicionais presentes no Estatuto, mas também adentrar em alguns deles, em alguns deles aqui, ó. Só que o mais importante, como eu sempre digo, é você saber quais são. Sempre saber quais são é uma tela de prova. Então bora lá, professor. Bora pra essa nossa primeira, né? Tela de prova aqui, ó. Tela de prova. Aqui a gente já tem uma questãozinha de múltipla escolha prontinha te esperando, ó. Então vamos lá. Das seções, né? Da seção 4 aqui, ó. Das gratificações e adicionais que são acrescidos ali ao vencimento do servidor. Então além do vencimento da representação de gabinete, das indenizações e dos auxílios pecuniários, poderão ser pagos aos servidores as seguintes gratificações. Poderão, ó. Tá? 1. Gratificações, ó. Quais são elas? Gratificação de função. O que que é isso, professor? Ora, você já estudou isso aqui na CF 88, ó. Artigo 37, inciso 5 da CF 88. Tô falando justamente da função de direção, chefia e assessoramento. Peraí, professor. Essas funções, elas são exclusivas de servidores efetivos. É isso que você tem que lembrar. Lembram daquele meu esqueminha do cargo público? Cargo público efetivo, só concursado e somente os concursados é que podem exercer funções de confiança. O artigo 37, inciso 5 da CF 88. Beleza? Então, gratificação de função. O que que é a gratificação natalina, professor? Décimo terceiro, né? Todo mundo que já estudou um estatuto sabe isso aí. Gratificação por encargos especiais. Novidade, né? Em termos aí de estatutos, nem todo estatuto tem isso. Os do judiciário costumam ter. E gratificação de desempenho. Então, percebam, ó. Eu tenho aqui, ó, quatro gratificações. A gratificação de função, a gratificação natalina, a gratificação por encargos especiais, a gratificação de desempenho, tá? Lembrando o seguinte, ó, função e décimo terceiro, natalina, sempre tem, né? A diferença aqui, o que pode chamar a atenção do examinador é a gratificação por encargos especiais e a gratificação de desempenho. Então, aqui, ó, primeira telinha de prova aí, né? Uma questãozinha pronta pro seu domingo. Show, professor! E os adicionais? Aí nós vamos pro inciso 2, ó, que é outra tela de prova, galera, ó. Tela de prova. As gratificações, tava fácil, né? Somente quatro gratificações. Aí os adicionais, professor, os adicionais aqui, ó. A linha A até a linha I, ó. O adicional por tempo de serviço, o famoso ATS, ó, esse aqui é bem clássico de concurso e de estatuto, tá? Inclusive a gente vai adentrar nele, tá? Outro clássico, o adicional de insalubridade, ó. Então a linha A é importante, o ATS, a linha B é importante também, o adicional de insalubridade. Adicional de risco de vida, o mais importante é você saber que ele existe, tá? Depois, professor, adicional de qualificação, adicional de atividade, adicional por tempo integral. Esse aqui também, ó, vale a pena vocês ficarem de olho nele, tá? Porque não é todo estatuto que apresenta esse adicional no judiciário e no legislativo. É comum você achar. Adicional de serviço extraordinário, popular, hora extra, né? Hora extra, hora extra aqui, ó. Adicional de férias, o terço de férias, né? E adicional de incentivo a um instrutor. Ah, o servidor pode ser professor, ele pode ser instrutor no curso de formação e aperfeiçoamento da respectiva escola judicial. Lembram do artigo 93, inciso 4 da CF 88? Os tribunais, o poder judiciário, dentro do poder judiciário, não é comum você encontrar escolas de magistratura? Então, você tem lá a escola de magistratura. E no âmbito da escola de magistratura, você tem magistrados e servidores, ministrando cursos, aulas. Porque é formação e aperfeiçoamento não só de magistrados, mas formação e aperfeiçoamento também de servidores. Então, você pode ser servidor do PJMS e ministrar um curso, ser um instrutor no âmbito, né? Da escola judicial respectiva, tá? Gente, se vocês estiverem ouvindo um ronco aí, tá? São os estagiários dormindo aqui. Tem dois Pugs dormindo no pé do professor. Um em cada lado, né? E, obviamente, Pug, quem tem Pug sabe, ronca, tá? Então, o ronco são dos Pugs aqui. Tanto a Lana Del Rey quanto o Bernard estão aqui roncando, né? E, obviamente, não acompanhando a aula do professor aqui, beleza? Então, tá aí, ó. Você precisa saber quais são. Quais são os adicionais, tá? Adicional por tempo de serviço. Adicional de insalubridade. Adicional de risco de vida. Adicional de qualificação. Adicional de atividade. Adicional por tempo integral. Adicional de serviço extraordinário. Adicional de férias. E adicional de incentivo ao instrutor, ok? Telinha de prova em qualquer concurso do PJMS que você venha fazer aí, qualquer que seja a banca examinadora. E, como eu disse pra vocês, ó, nós vamos adentrar em alguns. Aqueles que são mais cobrados. Então, no nosso próximo vídeo, logo na sequência aqui, ó, o professor volta falando do ATS, do adicional por tempo de serviço. Beleza? Valeu, obrigado e tchau, tchau. 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 Tchau.